BEM BEM De bom, aqui só tem um peixe Que dinheiro nós não tem E nós não tem nós não tem E pra cantar comigo Chega mais barões da pisadinha Amor divertido Nós pode não ser bonito Mas a gente já vê Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito E foi de diz que eu me preocupo com isso E mesmo não foi na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Vem ficar na minha mão e eu quero curtir Vem que o meu beijo Tá no coro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente vê assim Vem, 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 vem Que bom, aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem Vem, 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 vem Nós pode não ser bonito, mas a gente vê bem Vem, 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 vem Que bom, aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem Que nós não tem, que nós não tem Epa! Isso é minha vez, tirou uma baróiça, pisadinha Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E nós também, e nós também Que succese e não tem Barões a pisadinha, Guilherme Silva Felipe Barão, Rodrigo Barão Obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês no meu DVD E aí